E vamos falar um pouquinho de papada, se tem algo que incomoda no rosto é a papada. E a gente sabe que a tendência, né, pela lei da gravidade, é pender, a gente ficar com mais bigodinho chinês e parar aquela pele aqui, aquele excesso de pele aqui, não ter mais esse contorno tão marcado. Então, a enzima de papada é um procedimento injetável que a gente consegue já ver resultado a partir da primeira sessão, tá? Nós indicamos de 3 a 5 sessões, nós estamos com um valor diferenciado, se vocês quiserem mais informações, digite eu quero aqui, que eu envio para vocês, tá? Como que funciona então a lipo de papada? A gente injeta o ativo, ele vai quebrar a molécula de gordura dessa região, a princípio, nos primeiros dias, fica até parecendo que tá um pouquinho mais inchadinho, porque causa, então fica parecendo que está um pouquinho mais inchadinho, porque causa um processo inflamatório, para então ter a quebra da gordura, tá? E a gente vai conseguir eliminar do organismo bebendo bastante água. Então, é um resultado que fica muito bonito, porque a gente não aplica focado só na papada, a gente também faz o contorno facial junto, para dar um resultado ainda mais bonito, tá bom? Então, para mais informações, digite eu quero aqui, que eu mando para vocês.